Olá pessoal, estamos começando mais um Resident TV, apesar do hiatus que a gente deu com algumas gravações que a gente não conseguiu concretizar por motivos de força maior, aqui estamos, saindo de novo da nossa programação original, que era aquele programa sobre o beta do 4 e tudo mais, porque hoje a gente vai falar sobre Resident Evil Remake HD, que foi anunciado aí faz alguns dias pela Capcom. É, o sonho de muita gente vai se tornar realidade. Aproveitando a ocasião, eu tô aqui com essa Gil super fofa, que foi feita pela EVA Toys, que é uma empresa nova, né? Eles fazem tudo à mão, tá? Essa aqui eu encomendei pra mim, né? Lógico que eu ia encomendar a Gil, porque eu gosto pra caramba da Gil, né? Vocês sabem que eu sou fã dela, né? Então ela tá me fazendo companhia hoje, nada mais apropriado, né? Então, vamos falar sobre esse tema, né? Que tá, assim, gerando muitas dúvidas também no pessoal em relação a como vai ser esse relançamento em HD e tudo mais. Então, assim, gente, eles anunciaram, né? Foi quebrada a exclusividade com a Nintendo, porque até então o Resident Evil Remake era exclusivo da Nintendo, ele e o Zero, tá? Do Zero a gente já vai falar. Mas, assim, foi quebrada a exclusividade. Duas alternativas, porque, assim, todo mundo sabe que a Capcom não tá tão bem assim das pernas, né? Então, assim, dinheiro acho que eles não teriam pra quebrar essa exclusividade, né? Ainda mais pra tornar o jogo um multiplataforma. Então, tem duas alternativas aí. Ou o contrato expirou, acabou, já era, tipo, não era vitalício. De repente tinha aí duração de 10, sei lá, 12 anos, né? Porque o remake pro GameCube saiu em 2002. Hoje é 2014, então, 12 anos de diferença. Então, de repente tinha aí, sei lá, por 10 anos e eles estão trabalhando nisso. De repente uma renegociação do contrato, de repente por parte da Nintendo, que também dizem, os boatos, não anda tão bem assim das pernas. A situação também não tá fácil pra Nintendo. Então, talvez seja isso. Ou então, eles fizeram algum tipo de acordo com a Nintendo pra lançar, não sei, isso é, assim, especulação minha, puramente minha. Quem sabe um exclusivo pro Wii U, né? Que é o videogame deles que hoje tá em alta aí. Vamos aguardar. Ou até pro 3DS, né? A gente vai ter que aguardar pra ver o que que sai disso. Mas, assim, eu acho que dinheiro não rolou na parada. Porque, assim, se fosse, por exemplo, exclusivo pra Microsoft ou pra Sony, ok, a gente podia pensar que eles conseguiram comprar, quebrar esse contrato de exclusividade. Mas ele é multiplataforma. Ele vai sair tanto pra geração passada, que é Play 3 e Xbox 360, quanto ele vai sair também pro PS4, pro Xbox One e vai sair pra PC também. Então, ele é multiplataforma. Eu não consigo acreditar que todas as empresas se uniram pra poder, sabe? Tipo, Sony e Microsoft se uniram pra quebrar essa exclusividade. Aliás, o fato de não ter sido anunciado pro Wii U tá gerando um bafafá do caramba pra não falar uma outra palavra, porque eu sou uma moça educada, sou uma dama, tenho sangue azul. Entendeu? Mas, olha, a coisa tá feia. Eu vi muita gente, inclusive, falando de boicotar a Capcom, porque eles anunciaram pra tudo, menos pro Wii U, sendo que o jogo era exclusivo da Nintendo. Ele era pro Gamecube e pro Wii. Ou seja, anunciaram pra tudo, menos pro Wii U. Mas é que nem eu falei. Calma. A gente não sabe se de repente vai rolar alguma coisa aí. Então, ó, quem tem o Wii U, não se desesperem. De repente tem coisa vindo por aí e a gente não sabe. Então, assim, eu não tenho nada contra o Wii U. Eu não tenho um. Gostaria muito de ter. Acho ótimo, sabe? Então, se tiver, com certeza eu vou ter que acabar comprando o Wii U. E se sair pro 3S, melhor pra mim, porque eu já tenho o 3S. E aí já fica mais fácil. Mas, quem sabe, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela, entre o embate, né? Entre Capcom e fãs da Nintendo. Só acho que o pessoal, às vezes, exagera muito nesse fanatismo, né? Gente, eu achava que eu era fã de Resident Evil, mas eu vejo pessoas assim que são fervorosas com a Nintendo, ou fervorosas com a Microsoft, ou fervorosas com a Sony. É, se eu pudesse, eu teria todos os videogames, entendeu? Eu não tenho pessoa pobre. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava todas as plataformas e aí pronto, acabou. Não tinha mais confusão, não tinha mais treta. Eu tinha pra tudo. E aí, pra mim, o que saísse era lucro, entendeu? Então, assim, esse jogo, apesar dele ter tido uma grande comoção dos fãs, ele tem também... ele trouxe também algumas reclamações, tá? Não conseguiu agradar todo mundo. Porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, nem Albert Wesker agradou todo mundo, né? Nem Jake Miller, que é o filho do homem, conseguiu agradar todo mundo. Resident Evil vai conseguir, gente? A Capcom vai conseguir agradar todo mundo. Nem o Seis conseguiu agradar todo mundo. Então, claro que tem um monte de gente já reclamando que, ai, porque... Ai, em vez de ficar em... de lançarem um jogo novo, ficam lançando jogo que já saiu há 12 anos atrás, agora eles estão relançando. Ai, porque agora as empresas entraram nesse negócio de remasterização de jogo velho. Como se The Last of Us fosse, tipo, super velho, né? Que a Naughty Dog fez agora a versão remasterizada pro PS4, né? Então, assim, não... eu acho que, assim, é super válido. Ainda mais que um jogo de 12 anos atrás, como o remake, na minha opinião, merece, sim, essa remasterização. Porque ele é um jogo muito bonito, é um jogo muito bem feito, e que, infelizmente, por conta de ser exclusivo do Gamecube, que já foi um console que não vendeu muito, eles... Assim, muita gente não teve oportunidade de jogar, né? Muitos fãs aí, sabe? Fãs mesmo, que a gente conhece que fã que gosta muito da série, mas que, infelizmente, não teve a chance de jogar os dois jogos mais bonitos da série, na minha opinião, que é o remake e o zero. Então, assim, eu acho que a gente não pode ficar reclamando de barriga cheia, né? Vamos aguardar, porque, como alguns sites estão até especulando, isso seria meio que um teste pra ver como um jogo de survival horror nos mods dos Resident Evil clássicos funcionaria nos dias de hoje. Eu, particularmente, vou ser muito sincera com vocês, vai ter um monte de gente reclamando da dificuldade do jogo, da movimentação do jogo, mesmo eles tendo colocado uma movimentação nova, que depois a gente vai falar sobre isso, tá? Que também tá causando algumas dúvidas aí no pessoal. Mas eu, particularmente, acho que muita gente vai reclamar. Por quê? Porque não é só tiroteio, ele é um jogo com ritmo mais parado. Claro, tem os sustos. Você tá lá andando, daqui a pouco sai um zumbi de uma porta do nada, te dá um susto do caramba, entendeu? Mas ele é um jogo mais difícil, entendeu? Ali não tem muita munição, sabe? Então, eu sei que muita gente vai reclamar do fato de não ter um objetivo, porque ele não é um jogo linear. Ali no começo do jogo, pô, todo mundo lembra. Na mansão ali, ele não é linear. Tem um monte de coisas pra você fazer na ordem que você quiser. Ah, eu vou primeiro, sei lá, procurar a chave, a sword primeiro, ou primeiro eu vou procurar a armor, ou primeiro, sabe? Então, assim, tem muita coisa. Por exemplo, com o Chris, que tem aquelas chavinhas, não tem o lockpick, né? Então, tem muita coisa que as pessoas vão ter que se habituar ainda, né? Então, vai ser um jogo mais difícil pra essa geração nova de gamers. Eu não estou chamando a geração de burra, por favor. Só estou dizendo que não estão acostumados com esse tipo de jogo, que tem um ritmo mais desacelerado, tem muito puzzle. Então, eu acho, eu acho, vai ter muita gente reclamando da dificuldade do jogo, sabe? Não sei, vamos esperar. Uma outra coisa que talvez dificulte muito, e que muita gente está reclamando, é o fato de que o jogo não terá legendas em português. Sendo que o jogo original não tem legenda nem em inglês, tá? Era numa época em que Resident Evil não tinha legenda. Só a versão japonesa tinha legenda porque o jogo era dublado em inglês. Sendo que o jogo é de uma empresa japonesa, então eles colocavam, lógico, pro maior público deles, que é o público japonês. Mas assim, não vai ter legenda, isso já era esperado. É um porte, galera. Porte é simplesmente pegar o que está pronto, melhorar, que no caso é a remasterização em HD, e lançar. Eles não vão incluir nada, não vão incluir minigame, nem... Duvido que eles vão incluir roupa nova, essas coisas. Esqueçam. Não, não vai rolar, tá? Então assim, não crie expectativas em cima de uma coisa que não vai acontecer. Eu já estou falando isso agora, pra ninguém ficar esperando, ai, mas será que vão mudar a dublagem? Ai, será que vai ter suporte a não sei o quê? Não, não vai ter. É um porte. Um porte remasterizado, tá? Sobre a remasterização dele, o que que ele traz? Ele lançou um jogo que agora, antigamente ele era em 480p, tá? Que era a resolução da época, que era 640x480, era ainda TV de tubo. Não sei se todo mundo se lembra da televisão de tubo, sabe? Aquela lá, então, é essa aí. Aquela das fotos que você vê na casa da sua avó, sabe? Quando você era criança, de repente. É, eu como já sou mais velha, né? Eu já lembro mais perto, né? Da geração. Ainda tenho até uma de tubo na minha casa. Tenho, vai fazer o quê? Então, o jogo, ele ficava muito bonito na televisão de tubo. Hoje, se você for jogar numa TV, já Full HD, se você for jogar numa TV de LED, né? LCD ou LED, e você for tentar jogar ele no i, mesmo com o cabo videocomponente, ele não vai ficar tão bonito. Ele vai ficar acerrilhado. Porque é um jogo antigo, entendeu? Não tem como ser diferente. Ele é um jogo, originalmente, 480p. O fato de você colocar o videocomponente, vai melhorar? Vai. Vai dar uma amenizada. Vai dar uma harmonizada nas cores, só. Mas ele não vai melhorar, ele não vai deixar o jogo em HD. E o que eles estão fazendo hoje? Estão tentando transformar o jogo para ter um suporte 1080p. Só que, claro, muita gente já está reclamando. Lógico, imagina. A gente, fã de Resident Evil que não reclama? Cadê? Cadê? Estou aguardando. Vou ficar esperando sentada aqui. Vou virar uma caveira, né? Vocês me dizerem. Cadê aqui? Que não tem fã de Resident Evil que não reclama, né? Já estão falando que os gráficos estão toscos, que eles estão simplesmente, que eles são preguiçosos, estão jogando uns filtros ali só para dar uma melhorada no gráfico. E se for, levante as mãos para os céus, que pelo menos eles não pegaram simplesmente o jogo do jeito que é, 640x480, tacar numa PSN e falar, se vira, joga como está. Entendeu? Pelo menos eles ainda estão tentando dar uma melhorada no gráfico. O jogo vai ter, por exemplo, suporte a som surround 5.1. Então, assim, também já é uma grande melhoria para um jogo de 12 anos atrás. cuja qualidade, eu vou repetir mais uma vez, era muito diferente da qualidade de hoje, se jogavam na televisão de tubo. Entendeu? Então, gente, por favor, não reclamem de barriga cheia, tá? Vamos, vamos aproveitar, porque assim, o que tem de fã satisfeito com a notícia, não tem, não está escrito, sabe? Não está no roteiro. Entendeu? Tem muita gente que ficou satisfeita, eu mesma fiquei, apesar do meu medo de acontecer o que aconteceu com o Revelations, né? Que muita gente reclamou da questão do Revelations ter sido portado do 3DS para a multi-plataforma também, que foi para o Play 3, para o Wii U, para o Xbox 360 e para a PC, muita gente reclamou, porque, ah, porque o jogo é muito travado, ah, porque o jogo é muito parado, ah, não, 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 sendo que ele era o mais próximo do Survival Horror do que a gente tinha há 10 anos atrás. Então, assim, claro que reclamaram, lógico que reclamaram, porque reclamam de tudo. Então, assim, eu meio que, eu acredito assim, quando o jogo, ele é de difícil acesso, ele é uma obra-prima, como o próprio remake, o Zero, e o Revelations era, quando ele era exclusivo para o 3DS. Popularizou? Tem um monte de gente falando besteira, sabe? E, às vezes, a gente, não é que ele puxa saco nem nada, assim, mas eu acho que, assim, a gente tem que saber valorizar o trabalho das outras pessoas, entendeu? Porque tem um monte de gente envolvida nisso. E outra, sabe? A Capcom está mal, a gente sabe disso, infelizmente, é uma realidade, e a gente tem mais aqui que torcer para esse jogo vender muito, para eles já começarem a produzir os próximos e levantar de novo, porque eu não quero que Resident Evil acabe, desculpa, eu não quero, e também eu tenho medo de imaginar o que vai acontecer se, por exemplo, a Capcom for comprada por outra empresa e a empresa, sei lá, desculpa o palavreado, mas ela cagar nas franquias, entendeu? Deixar a coisa degengolar de vez. Então, vamos torcer aí, tá? Para que o melhor aconteça e os fãs dessa nova geração curtam o remake apropriadamente, como ele deve ser curtido e admirado, venerado, porque ele é um jogo lindo, entendeu? Moed, você concorda comigo, né? Olha, tá vendo? Eu sou louca, tô até falando com boneco. Então, bom, mais uma coisa sobre essa versão. Ela vai sair no início de 2015, tá? Não tem uma data ainda anunciada certinho, tá? O jogo foi anunciado agora dia 5 de agosto, então, a gente tem que aguardar aí para ver qual que é a... o que vai sair, acho que 5 ou 6 de agosto, não lembra a data exata, tá? Gente, minha cabeça não é da mesma coisa. então, não sei, não sabemos ainda qual que é a data exata de lançamento, a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho aí para eles anunciarem a data certinha. No Japão, o jogo vai ter mídia física, enquanto Brasil, América do Norte e Europa, ou seja, Ocidente, só versão digital, tá? Só por download. Se você desbloqueou seu videogame, e agora, José? Não sei, não sei o que vai acontecer, mas enfim, é a dica que fica, não desbloqueie seu videogame, moral da história. Nada contra quem desbloqueie, entendeu? Tipo, meu Wii, por exemplo, é desbloqueado, meu Play 2 é desbloqueado, entendeu? Mas agora eu o Play 3, eu não tenho coragem, porque isso já era, entendeu? Então, enfim, quem tem o videogame desbloqueado, vai ser um pequeno problema, né? Pra poder logar e baixar o jogo, e aí... Enfim, o Japão vai ter uma mídia física, e não bastasse isso, porque afinal de contas é no Japão, né? Eles vão ter também uma edição de colecionador, tipo, desculpa o palavreado novamente, que vai ser fodástica, traz um monte de coisa legal, tem até um mapa da mansão, né? Vai ter algumas versões, vai ser uma Complete Edition e uma Limited Edition. Então, a Complete vai ser, vai vir numa caixa especial, vai ter um mapa da mansão feito pelo George Trevor, vai ter uma agenda, né? Toda a temática ali dos Stars e tudo, um clipe de metal, vai ter uma caneta, tudo com o logo dos Stars, né? Vem vir numa caixinha bonitinha também, com o logo dos Stars dourado. E, além do jogo, que vai ser, essa versão, pelo menos foi anunciada só pra Play 3, tá? e já a Limited não vem com, não vem nem na caixinha especial e nem com o mapa do George Trevor. Aí tem uma diferencinha de preço, enfim, a gente colocou lá no site pra quem quiser ver mais detalhes, né? Ver fotos também dessa edição de colecionador. É, sou eu de consumo, de qualquer fã, entendeu? É, tá sendo vendida lá na Ikako, que, lógico, também não entrega em outro lugar que não seja Japão. Aí você pode tentar a Playasia. Playasia já andou esgotando, tá? A Complete e a Limited, ou seja, só tem uma outra versão lá que vem a caixinha especial, o jogo e o mapa, ou seja, não vem a agenda, não vem a caneta, não vem o clipe, não sei, pra quem quiser. Enfim, outros sites vocês acabam encontrando também, só que com um precinho um pouquinho acima do que a Ikako tá vendendo. Mas se você é fã, eu sempre digo, o que é caro é remédio, entendeu? Se você for gastar com remédio, aí sim é caro, entendeu? Agora o mimo, de vez em quando, assim, sabe? Não é um negócio que você vai comprar sempre. Sabe, eu acho que vale a pena, não sei, eu sou meio, meio radical pra essas coisas, porque talvez eu não tenha com o que gastar. Então eu gasto com esse gentil, entendeu? Mas o que? Eu sou feliz assim, entendeu? Então, me critica, me julgue, entendeu? Eu vou tentar ver se eu consigo a minha, e se eu conseguir, e lógico que eu faço um unboxing aqui pra vocês, então vamos torcer, torçam por mim, torçam por mim, torçam por mim, porque eu quase consegui edição de colecionador de 15 anos, eu comprei pela Playaz, encomendei pela Playaz, reservei, tava tudo bonitinho, tava tudo certinho, ia ser meu presente de aniversário, e de Natal, e de Páscoa, e de Dia das Crianças, e de Natal do outro ano, e de aniversário do outro ano, que tava caro, né? Até que a Playaz já vendeu mais do que o estoque deles tinha, e chegou na minha vez, já não tinha mais. E eu fiquei chupando o dedo, fiquei de mãos vazias, fiquei a ver navios. Ou seja, realmente torço pra que dessa vez dê certo, vamos cruzar os dedinhos aí por mim, cruzinho os dedos aí pelo Database, e que eu faço unboxing, eu prometo, gente. Ó, tô fazendo até promessa aqui, gente, pra conseguir essa versão, então, por favor, torçam por mim, torçam por mim, tá? Eu tô aqui com algumas, algumas coisas que, algumas opiniões de fãs aqui, que deram lá no nosso grupo, inclusive pra quem quiser participar do nosso grupo, tá aqui, ó, o endereço, tá? Aqui na nossa tela, entrem lá, é só pra fã brasileiro, tá? O grupo, ou o que fala em português, né? Não sei, às vezes alguém mora no Japão, mora em qualquer lugar do mundo aí, fala português, beleza, porque lá a gente só fala em português, tá? Nossa fanpage, sim, é português e inglês, mas lá a gente só debate em português. E eles deixaram algumas opiniões aqui sobre o jogo, então, vou ler pra vocês. O Bruno Julião, ele falou que ele curtiu o anúncio, que ele pretende jogar na Xbox One, que é o único next gen que ele tem, e preferia jogá-lo no PS4, mas eu espero ter o meu PS4 até lá. Ah, uma coisa que eu não falei sobre a mídia física lá no Japão, é que ela vai sair antes também, é, vai sair ainda esse ano, em novembro, é, fazer o quê, né? O Lucas Hoffman falou que poucas pessoas, pelo menos no Brasil, tiveram ou jogaram Gamecube. Acho que a KKK fez bem remasterizar o jogo para as gerações mais atuais, em plataformas mais acessíveis. Pretende jogar no PC, pois é o mais acessível pra mim. O Michael Martins falou que é um ótimo preparatório para um remake do 2, caso exista, e que ele vai jogar no Xbox 360. Então, existe essa questão que a gente falou também, sobre eles, de repente, estarem testando como seria Resident Evil hoje, né? Um survival horror, um Resident Evil nos modos antigos hoje. Então, sim, vai ser um teste. Dá um pouco de medo de pensar que hoje Resident Evil está nas mãos de uma geração mais focada em jogos de tiroteio, sabe? Nos Call of Duty's e nos GTA's da vida. Mas, vamos ter fé que a galera vai gostar, que os fãs vão adorar, que vão pedir mais, 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 e aí eles vão lançar o Zero também, e aí a gente vai ficar feliz pra caramba, e aí a Capcom vai ter grana pra fazer o 7, e aí a gente vai curtir pra caramba também, e ele vai ser nos modos do remake do Zero, e eu sei que eu sou uma sonhadora, mas eu sei que eu não sou a única, já dizia John Lennon. Tá, voltando aqui, o Sérgio Sampaio falou que ele vai jogar no PS3 ou no PS4, que se ele comprar em breve, eu também, tá, Sérgio? Acho importante esse jogo sair para outras plataformas não-Nintendo, para que a grande massa possa experimentar um Resident Evil totalmente survival horror. O erro da Capcom foi achar que o remake não vendeu bem, porque o gênero estava desgastado. Na verdade, a baixa venda do Gamecube também contribuiu. Agora eles vão poder medir melhor como se saia o jogo, e também saber como a nova audiência, que começou no 4, vai reagir ao estilo mais survival horror e menos ação. É esse o problema. Vamos, ó, dedinhos cruzados aí, e vamos, sei lá, dar um quindim para essa galera aí. Ó, gente, junto com o jogo, toma um docinho para adoçar a sua vida, assim, se curtir mais o jogo. Olha, já te aviso, esteja avisado que o jogo tem os puzzles, entendeu? Tem uma jogabilidade mais lenta e tudo, você não sai com munição a rodo, entendeu? E come este quindim e esteja avisado. O William Nakayama escreveu que ele vai esperar um combo do remake e do Zero, com certeza. Bom, eles não anunciaram o Zero ainda, né, para quem, de repente, porque, na verdade, isso surgiu antes com um rumor, um dia antes surgiu um rumor de que a Capo contaria com planos de relançar o remake em HD. e aí o pessoal começou a se perguntar, será que vai ser, de repente, um bundle com o remake e o Zero? Ao meu ver, seria buíce, porque o remake separado e o Zero separado não dá muito mais grana. E, gente, a Capo, uma empresa capitalista, ela tem funcionário para pagar, ela tem impostos para pagar, então, assim, não é criança esperança e não é teletom, não é filantropia. Então, eles precisam de lucro. Toda empresa capitalista visa o lucro. Então, se eles lançarem o remake agora, quem sabe eles não lancem mais para frente, se vender bem, o Zero também. Vamos torcer, vamos comprar. Comprem! A Capo precisa de você, a Resident Evil precisa de você. E o Renan, Igor Muniz, ele foi, na verdade, na contramão de todas as opiniões. Acho que deviam fazer o remake de outro Resident Evil, porque do 1 já tem muitos. Mas, na verdade, meu amor, é o mesmo remake, eles só vão portar. Não é que eles vão fazer um remake do remake, como tem muita gente acreditando. Não, não, é o mesmo jogo do Gamecube que depois foi portado para o Wii, como Resident Evil Archives, é o mesmo jogo, só que eles vão fazer uma remasterização em HD. Ponto, só isso, tá? Não é remake, não é que eles estão trabalhando no remake do remake, não é nada disso. É simplesmente um remake de 2002 remasterizado, tá? Para 1080p. Tá? Então, assim, jogos novos terão, mas é que a gente falou, eles não... primeiro eles estão testando para ver como que se sai um survival over. Por quê? Porque o pessoal está pedindo survival over e aí, no fim, eles, de repente, não sabem que fórmula seguir. Por quê? Porque o 5, que é um jogo de mega ação e tiroteio e papapá, papapá, é o jogo mais vendido na história da Capcom. Vendeu mais que Street Fighter, tipo... Então, assim, eles ficam sem saber que direção eles seguem. E o pessoal pedindo o survival over na contramão, criticando o 5, porém, o 5 não para de vender, que vende até hoje, está aumentando até hoje as vendas do 5. O Revelations, que era o mais próximo do survival over, vendeu satisfatoriamente, mas não como o 5, que o 5 é absurdo. E não é o favorito de muita gente. Eu particularmente gosto do 5, porém, claro que eu prefiro o jogo nos modos do remake, nos modos do zero, nos modos dos clássicos, óbvio. Mas, é claro, vai de gosto. Também dá para, de repente, eles tentarem fazer uma, não sei, uma mistura de estilos, enfim, a gente vai ter que esperar para ver o que sai disso aí. Mas eles precisam testar. Antes deles lançarem um remake do 2, por exemplo, eles precisam ver como seria aceito um remake do 1, hoje. Um remake que já está pronto, não tem lógica, eles pegarem e fazerem outro. Então, eles estão portando. E aí, de repente, disso, pode abrir portas para muitas outras coisas. Também eles não precisam deixar de lançar os jogos com a ação, de repente, tentar balancear uma fórmula. Não sei. Só sei que, assim, The Evil Within está para sair em outubro desse ano. Também vai ser um teste para os fãs de Survival War para ver como vai se sair as vendas dele. Então, assim, a gente vai ter que aguardar aí e ver se, de repente, o Survival Horror ainda tem chances no mercado de hoje. Com The Evil Within, com esse remake HD e, quem sabe, aí, se der certo, outras empresas aí não saiam na mesma direção. Tem muita empresa índia que faz jogo de terror nesse ritmo mais pausado, mais lento, mais suspense, menos tiroteio, menos ação. Mas, foi o que eu acabei de falar, são desenvolvedoras índia. Agora, vamos ver como as grandes empresas vão focar a partir do lançamento do The Evil Within e do seu resultado e, posteriormente, o lançamento do remake HD e o seu resultado também, tanto em questão de críticas, quanto em questão disso aqui, que eles não vivem também só de elogios. Não é mesmo? Bom, eu queria falar com vocês sobre a jogabilidade, de como vai ser essa jogabilidade que eles estão prometendo, que o jogo vai ter a jogabilidade clássica, que a gente já conhece, que é aquela jogabilidade mais tanque, se você aperta para cima, o personagem vai para cima. E aí, ele é sempre controlado para cima, em qualquer direção que você tiver, se você apertar para cima, ele vai para cima. Não é que, por exemplo, Metal Gear, você está lá na tela, aí você aperta para cima, ele vai para cima, aí você aperta para baixo, ele desce a tela. Se você apertar para baixo em Resident Evil na jogabilidade clássica, ele começa a recuar, ele vai dando de ré, ele não vira o corpo. Agora, já no 0 já foi assim, no 0, desculpa, no 6 eles já fizeram assim, essa jogabilidade mais livre. Então, eles vão testar essa jogabilidade também no remake e vão fazer de um jeito que a tela não seja totalmente pré-enderizada, mas que, conforme o personagem vai andando, a tela se mexe também um pouquinho, como se fosse, por exemplo, no Código Verônica, que tem algumas telas que mexem um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, mesmo sendo ainda a geração dos pré-renderizados. Então, quem sabe com isso também não agrade, mas assim, não vai ser gráfico em tempo real, como é, por exemplo, o 5, o 6, o 4, que foi o 4 que começou essa jogabilidade em tempo real e com a câmera no ombro. a gente vai ver o bonequinho ali inteiro, por exemplo, se você for jogar na jogabilidade clássica, você põe a tela para frente, bom, isso em qualquer um, você colocando ele para frente, você vê o rosto do personagem, você vê ele todinho de frente, você vê ele todinho de costas, você vê ele todinho de perfil. Então, por exemplo, no Revelations você quase não vê o rosto da Jill, porque ela está sempre de costas para você, você vê muita bunda dela, então, agora dessa vez você vai poder ver bunda, vai poder ver costa, braço, perna, rosto, tudo, porque é um jogo que você vê o personagem inteiro na tela. Vamos ver como vai se sair também esse teste de jogabilidade, porque quem sabe, como a gente falou, testes, de repente, essa jogabilidade cabe direitinho e eles começam a utilizá-la nos futuros jogos da série. Então, vamos ter que aguardar, o jogo sai no começo do ano que vem, eles não deram uma data ainda, a gente vai posicionando vocês em relação a isso. E mais duas coisas que eu queria falar com vocês, que eu vou só dar uma pincelada rápida aqui, é que o Biohazard The Real 2, que é uma atração no Parque Universal Studios, no Japão, somente no Japão, claro. Começou no dia 8, que eles fizeram o Biohazard The Real ano passado, aí deu tão certo, eles pegaram e fizeram o The Real 2, que é como se fosse tipo um Noites do Terror do Play Center, só que um Resident Evil e muito mais legal porque é no Japão. E lá eles não têm frescura, sabe? Então, tipo, eles põem mosso, põem sangue, põem tudo. E a gente colocou algumas fotos lá no site, pra quem quiser ver lá na galeria também, então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem aqui o endereço pra vocês darem uma olhada. As fotos são demais, só pra vocês sentirem o clima, ficarem com invejinha de quem tá lá no Japão e pode ir. Inclusive, se tiver alguém no Japão que esteja assistindo o nosso programa e puder, de repente, contar pra gente um pouquinho de como é a experiência, por favor, entre nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, enfim, contatem-nos pra contar um pouquinho de como é a experiência, porque, poxa, a gente é super curioso, porque essas coisas não vão ter. No Brasil, acho que as chances são muito remotas disso acontecer um dia. Estados Unidos, eles tiveram no Halloween Horror Nights ano passado, fizeram, mas não chegou nem aos pés do The Real. Então, quem tiver aí como contar pra gente como é a experiência, por favor, compartilhe conosco de vida, de vida, assim, a sua experiência de vida lá no The Real 2, contando aqui pra gente como fãs também, por favor, tá? E uma outra coisa também, eu vou aproveitar o espaço e vou falar um pouco sobre essa notícia de que Resident Evil viraria série de TV, tá? Bom, vamos lá. Não é que Resident Evil vai virar uma série de TV, tá? Resident Evil 1 inspiraria essa série, por quê? Porque não é a capa com o que vai fazer, tá? Eles ainda estão fazendo, fizeram uma sinopse, fizeram um concept real que eles falam que é pegar umas imagens e falar, ó, a ambientação vai ser assim, né? A gente vai fazer um clima assado, então, é, o que a gente espera mais ou menos é que vai ser assim, então, tipo, eles vão vender a ideia, né? A produtora vai vender a ideia e vamos ver o que vai sair disso aí. Tanto é que personagens não são os mesmos dos jogos, assim como nos live actions, tá? seria um detetive que estaria envolvido, ele teria sido infectado, né? E como chama Arklay, vai se passar, obviamente, no começo de tudo, Ali Resident Evil 0, Resident Evil 1, mansão, laboratório, a floresta, as montanhas, então, teria esse climão, né? Dos primeiros jogos, eu falo os primeiros, que é o 0 e o 1, né? Então, seria o início de tudo, tá? Acho que isso é mais fácil também, até deles conseguirem. Por isso até que não tem os personagens, de repente, fica muito mais fácil você licenciar como teste se você não colocar os personagens, entendeu? Você fazer uma coisa mais livre, uma adaptação mais livre, né? Do que você simplesmente enfiar personagens, como aconteceu com o filme, né? O primeiro filme não tinha personagens, aí, a partir do segundo, eles enfiaram os personagens lá, deu o que deu, mas enfim. Como não é licenciado pela Capcom, às vezes é até melhor, né? Que não seja, como não é, quer dizer, como não foi feita pela Capcom, né? Não é que não é licenciado pela Capcom, tem que ser pela Capcom, como não é feito pela Capcom, como os filmes e animação, por exemplo, é até melhor que não tenha, porque menos chances de estragar, de de repente não ser um negócio que agrade os fãs, então, não sei, vamos aguardar aí. Mesmo tendo o aval deles, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver o que que dá dessa história toda aí. Mas, é uma coisa, digamos assim, 90% certo, 10% de dar errado. Então, assim, não é nada confirmado ainda, a gente vai ter que aguardar pra ver o que que rola disso aí tudo, tá? Bom, eu vou encerrando por aqui, antes eu vou deixar vocês com as nossas redes sociais, né? Porque nós estamos em muitas redes sociais, vocês podem nos encontrar facilmente. Nós temos a nossa fanpage do Facebook, que é facebook.com barra residentevo database, estamos também no Twitter, então sigam-nos os bons, os maus e os loucos, twitter.com barra residentevo DB, estamos também no Google+, que é plus.google.com barra mais residentevo database, estamos também no Alvanista, que é a rede social dos gamers, alvanista.com barra residentevo database, sigam-nos por lá também, nosso Instagram, instagram.com barra residentevo database, que a gente sempre põe umas fotinhas muito bonitinhas da série e umas novidades por lá, então, ver umas fotinhas de residentevo no celular, né? Quando é bom, alegre o nosso dia. E nós temos o nosso canal do YouTube, também, que é youtube.com barra residentevo, R-E-D-B. Então, adicionem-nos, curtam-nos, sigam-nos, inscrevam-se em nossos canais e nossos locais de redes sociais, para que a gente possa sempre estar em contato aí, porque esse contato com mais fãs de residentevo é que é muito legal e muito prazeroso para a gente. Beleza? Antes de ir, vou também mostrar para vocês aqui, vocês vão falar, daqui a pouco esse negócio está virando só marketing. Não, mas não é isso. É porque como faz tempo que eu não gravo, eu fiquei de mostrar os produtinhos e acabei não conseguindo, né? Mas essa almofada aqui, ela foi feita pela Fábrica Nerd, tá? Essas coisas não tem no Brasil, gente, é muito raro. Então, quando tem, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar, não custa nada. Aliás, custa, mas custa um pouco comparado com o fato de você ter que importar um item, né? Ó, ótimo material, ótima qualidade e por preço acessível. Então, assim, quem curtiu, entra lá no site deles, ó, tem um zíper invisível aqui, então vocês podem tirar a capinha para lavar e tudo. Ele é muito gostoso, tá? A Dio até caiu de emoção, desmaiou. Tá? E é muito bem feitinho. Então, assim, é um material bem feito, né? Muito resistente, coisa bem feita. E é do Brasil. Então, assim, vamos valorizar e vamos aproveitar que a gente tem, porque essas coisas no Brasil são meio raras, né? É uma almofada, essa almofada linda da Umbrella, que é da Fábrica Nerd. Então, ó, quem gostou, tá aqui o endereço. E aí vocês podem encomendar direto com eles, super confiáveis. Eles estavam com o stand lá no Anime Friends. Então, assim, não é empresa fajuta nem nada. Tanto é que eles estavam lá e estava bombando o stand deles. E, gente, eles são super criativos, então, assim, aguardem mais coisa de Resident Evil também. Mas, enquanto isso, já encomendem as suas almofadinhas da Umbrella. E aproveitando, que eu estava falando da EVA, da EVA Toys, tem também esse lindo, desse Nemesis, né? Encomendem o Nemesis também. Então, aproveitem também para encomendar o Nemesis. Enfim, façam seus orçamentos de bonequinhos, né? Com a EVA Toys. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixá-los e até a próxima edição do programa. A Dilma até desmaiou, vou ter que buscar ela ali, né? Fazer uma ressuscitação. Mas, enfim. Beijo para todo mundo. Até o próximo. Tchau, tchau.